Nigéria, presidente Mohamadou Bouhari diz estar disposto a negociar com os sequestradores que levaram as raparigas de Chibok em 2014. Burundi, presidente Pierre Nkurunziza diz que burundeses lutariam contra qualquer capacete azul enviado ao país pela União Africana. República Centro-Africana, a contagem de votos começou depois de um dia bastante calmo. Guiné-Conakry, o país realiza concerto para festejar o fim da epidemia do Ébola. Segurança apertou em várias cidades do mundo por causa de ameaças terroristas pelas celebrações de Ano Novo. Música 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 Música